Voltamos com mais um Vale a Pena da Pena, aqui é o Chachá. Aqui é a Marina. Nós assistimos Medo Profundo, um filme de tubarão. Medo Profundo já remete a um filme de 10 anos atrás, se eu não me engano, né? Que era de crocodilo, mas ao que parece não tem nada a ver, não é sequência. O filme que vai ser a sequência desse antigo é uma outra coisa, um outro filme. Mas esse aí é o filme de quê? Filme de monstro. Não exatamente monstro, mas de animal assassino. E eu acho que segue a mesma linha de todo filme de animal assassino, sabe? Não é uma grande coisa, não tem muito o que surpreender. Mas é isso, o que importa é o bicho lá tocando o terror. E dessa vez, né, o filme fala sobre duas meninas que estão viajando, duas irmãs. Elas estão de viagem porque uma delas tá triste, meio que terminou um namoro longo e tudo mais. Tá meio deprimida. Ela viaja com a irmã e as duas decidem se aventurar em várias coisas no México. Até que a irmã tem uma ideia de nadar, tipo, fazer uma excursão, né? Tipo, de mergulho. Ficar naquelas grades de proteção. Mergulhar cinco metros debaixo da água pra ver os peixes e os tubarões. Obviamente, dá pra entender que tudo deu errado. E essa grade se solta e elas vão parar no fundo do mar, sozinhas, com oxigênio limitado, né? E tubarões em volta. E elas têm que escapar. Vale só lembrar também que elas encontram dois caras, é no México que elas estão, né? Então, eles encontram dois mexicanos, que eles ficam dando pilha pra elas irem nesse mergulho, né? De início, elas estão com medo, mas elas acabam decidindo se aventurar e ir com esses mexicanos que elas não conhecem pra essa aventura no mar. É um mar cheio de tubarões. Até porque eles atraem os tubarões, né? Eles jogam isca, né? Eles já chamavam os tubarões pra lá antecipadamente pra elas poderem ver esses tubarões. Só que aí dá ruim. Eles estão rondando por lá, elas estão no fundo do mar, não tem como sair. É um filme, assim, diferente do normal. Ele tem algumas coisas interessantes, tem seus problemas também. Por exemplo, no começo do filme é muito clichê, tá? Com aquela história de que ela terminou com o namorado, então ela tá triste, aí ela vai pra uma festa. E esse começo eu achei muito artificial, sabe? Ah, vamos pra festa. Aí a festa é uma música esquisita, sabe? É uma filmagem meio estranha, só pra mostrar que ela tá, tipo, tentando esquecer. E no final das contas, o filme realmente nem interessa esse ex-namorado que ela terminou, porque ele nem é mencionado. Ele só é mencionado pra dizer que ela viajou com a irmã pra esquecer dele, sabe? Só pra isso. Ele nem aparece depois, não tem nada de importante. Mas realmente, o começo é bem clichê, né? Bem, né, 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 assim, enrolado, só pra chegar no, finalmente, que é elas lá debaixo d'água. Mas eu acho que depois desse momento, o filme deu uma melhorada. Sim. E ele fez uma coisa que me agrada muito. Ele não ficou jogando muito tubarão na sua cara, sabe? Tipo, forçando aquela CG de tubarão toda hora pra te dar medo. Ele deixa mais você pensar onde esses tubarões estão, sabe? Deixa meio que na surpresa. Será que se elas saírem, eles estão por ali? Será que eles vão atacar agora? Tipo, fica meio que nesse mistério. E é uma coisa que eu gosto. Filme, assim, não é excelente, né? Tem muitos erros, probleminhas. Mas eu acho que pra um filme do gênero, me agradou. Eu também, eu também gostei. Essa questão que você falou dos tubarões, eu acho que foi uma sacada boa do diretor, por causa do orçamento limitado que ele teve, né? Ele não mostrou muitos tubarões, e quando tinha a cena de tubarão, era no escuro. Ou seja, não dá pra ver, você perceber que é uma computação, uma efeito de computação gráfica. Não dá aquela sensação de que é mal feito, sabe? Um tubarão muito forçado. Então, você aceita aquele tubarão ali. Tá meio no escuro, você nem consegue ver ele direito, então dá pra aceitar, sabe? Ainda consegue passar atenção. Exato. O que ele fez, o filme todo foi isso. Ele fez cenas, né? Planos ali de detalhes pra criar atenção no espectador, né? Então a gente ficava tipo assim, ah, será que o bicho vai vir agora? Tem muitas cenas que elas têm que correr riscos, né? Pra fazer algumas coisas. Porque dentro da gaiola elas são protegidas. Mas se elas saem da gaiola, já não estão, né? Mas em algum momento elas precisam sair. Porque se elas ficarem lá, elas também morrem. Então, ou você morre tentando, ou você morre sem fazer nada. É, e aí o jeito que ele filmou algumas coisas foi muito interessante, né? Eu fiquei muito agoniado em várias cenas. Concordamos que o final poderia ter sido melhor. Tinha um momento ali do filme que se tivesse acabado ali, eu falava assim, pronto, já aumentou minha nota pelo menos um ponto. Foi uma sacada boa. Mas aí eu acho que eles quiseram tentar enrolar e explicar demais a história. Isso eu acho que foi um problema. Eles quiseram, tipo assim, não é que subestimar a inteligência de quem tá assistindo, mas eles quiseram explicar demais certas coisas que não precisavam ser explicadas. Eles podiam ter deixado no mistério, porque aí a surpresa era maior no final. Ele teve uma ótima chance de deixar o final em aberto, mas só que ele não aproveitou, né? Ele quis esticar um pouco mais. E aí, na nossa opinião, não precisava. Aí isso estragou um pouco o filme. Eu acho que o final meio que subjetivo pra você entender se deu certo ou não, as coisas poderiam ter se mantido. Mas ele tentou resolver. E eu acho que não precisava ter resolvido. Tem gente que é mais exigente, talvez não goste tanto, né? Igual a gente viu umas pessoas ontem na cabine. Mas eu, no geral, gostei. Eu vou ficar no 3. Eu acho que é um bom filme. Tipo, pra mim ainda vale a pena, né? Eu vou ficar no 2,5, tipo, bem na mediazinha, porque não é uma grande coisa. Mas pro gênero me agradou. Eu já vi tanta coisa pior. Acho que pra quem já viu Anaconda, esse filme tá maravilhoso. Então, cara, então é isso. Não é um grande filme, mas também não é ruim, que nem ouvi muita gente falando, sabe? De todo o mal, não. É um bom filme. Eu acho que ainda vale a pena. Eu acho que quem gosta de monstro e de filme de tensão, quem gosta de filme de uma só locação, perfeito. Porque ele conseguiu te dar uma noção de profundidade no fundo do mar. E eu acho isso legal também, sabe? Então é isso. O filme estreia dia 8 de março. E se você gostou do vídeo, curta, compartilhe nas redes sociais, se inscreva no canal, clica na sinetinha pra receber as notificações e ajute a gente com a quantia que você puder sendo nosso padrinho em nosso Patreon. Os links estão aqui embaixo, é só clicar lá. E é isso aí, gente. Até a próxima. Beijos! Tchau, tchau! Tchau, tchau!